Os bonecos palitos têm muita dificuldade de encontrar um lugar para morar E é por isso que viemos para esse planeta completamente inabitado E eu sou o boneco palito laranja, e tu não vote? Eu sou o boneco palito vermelho Isso aí, e a gente está numa mini ilha E precisamos construir mais coisas para tornar esse planeta habitável, né? Isso aí, e velhote, eu vi que para construir o próximo bloco a gente precisa de 60 madeiras Então bora pegar? Bora, aqui ó Tô pegando! Aê! Essas madeiras aqui são coqueiros, e eu acho que é muito bom para construir outros pedaços de ilha, né? É, e velhote, eu percebi outra coisa Todos os nossos recursos do outro planeta, lembra? Estão com a gente aqui, ó, tem mil madeiras É verdade, porque a gente já jogou esse jogo há um tempo atrás A gente criou um planeta, só que não deu certo, e a gente veio morar aqui nesse Eu espero que não tenha ninguém, nem um monstro para atrapalhar aqui, né? Eu também, velhote, tomara Então vamos lá, construir outro pedaço Tantararam! Olha aí no bote! Cadê? Aí! Um lugar para refinar madeira! Legal, deixa eu botar algumas aqui logo Tá, vai colocando aí madeira para refinar Que eu vou construindo mais pedaços de ilha Nossa, aqui já precisa de 10 tábuas, que é a madeira refinada Olha! Ela já tá fazendo aqui, ó, super rápido Aê! Essa máquina é rápida para fazer, então acho que já tem Vou colocar mais aqui um pouco de madeira Olha no bote! Essa máquina aqui consegue transformar o nosso machado E para a gente evoluir o nosso machado, precisamos, sabe de quê? De 180 tábuas de madeira 60 barras de ferro E 270 blocos de ouro Só falta a madeira, porque o resto a gente já tem É, e já tá quase chegando lá, ó A gente tem 170 Ê, vamos conseguir o machado evoluído Enquanto isso, bora pegar aqui essas madeiras de coqueiro E nesse planeta, as árvores regeneram muito rápido, né? Pois é E velhote, eu vou pegar aqui, ó Já tem todas as madeiras Vai lá, bota para o nosso machado evoluir Tá Vamos lá, evolui o machado Nossa, tá criando Agora é o machado duplo Eita! Super poderoso! Ele é muito bom, consegue madeira bem rápido E olha, nesse planeta tem pássaro Tá vendo ali um pássaro voando? Um pássaro azul? Aham Ah, eu vi E velhote, agora é a minha vez de construir o próximo bloco Tá bom, vai Vamos lá Vamos ver o que eu vou encontrar Por favor, uma coisa legal Mais coqueiros! Novote, eu estava errado dizendo que esse planeta é inabitado Tem pássaros E pelo menos os pássaros são nossos amigos, né? É, um pássaro não faz mal Espero que não tenha outra coisa É, só espero que não tenha zumbis E eu vou colocar aqui mais 60 madeiras Para construir mais um pedaço Vamos ver o que a gente vai encontrar Olha! Já tem lugar para minerar Pedra Quer dizer, ferro, né? Pedra de ferro Vamos minerar Pegando bastante bloco de ferro E aqui, ó Para construir outro pedaço da ilha Já precisa de 35 blocos de ferro Pega aí e coloca, vai Tá, e velhote Olha o que eu descobri O que? Tem moedas de ouro Bianca Ai, o tubarão Cuidado, ajuda Eita! Eu acho que a gente vai ter que construir Pedaços de ilha até lá Porque esse lago é cheio de tubarão Tem que tomar cuidado Tá vendo aquelas moedas de ouro? Elas estão brilhando Então, olha Não eram apenas pássaros que vivem nesse planeta Tem tubarões também Tá começando a complicar Ó, construí mais um bloco aqui E nada demais Peraí, Novote O que é isso? Tem um esqueleto de boneco palito aqui Isso é uma coisa muito estranha Tu lembra que tinha uns piratas esqueletos? Será que é um pirata esqueleto aqui? Eu acho que vão aparecer daqui a pouco Eu vou colocar aqui mais blocos de ferro Para construir O planeta e... Olha Ih, tu viu? Um caranguejo Eita, então além de pássaro, tubarão, tem caranguejo Até agora tá tranquilo Os tubarões não atacam a gente se a gente ficar aqui nessa parte da terra E o caranguejo acho que é inofensivo, né? É, eu acho Ele tá ali parado, tá vendo? Ô caranguejinho, tudo bem? Cadê você? Ah, foi embora? Sumiu Foi, ele foi mais pra frente Eu vou construir mais um bloco Olha, velhote Aê, uma máquina pra gente transformar bloco de ferro em tábua ou barra de ferro Barra de ferro, né? É, vai lá transformando algumas aí Tá bom, colocando Enquanto isso, eu vou construindo mais um pedaço do nosso planeta Ah, esse planeta tá muito bom de morar, Novote Ainda bem que tu descobriu ele Tem até, ó, vara pra pescar aqui, ó Ah, legal, vamos pescar Pescando peixe Vai lá, velhote Velhote, tu vai conseguir Eita, será que é um peixe raro? Olha Nossa, Novote, eu pesquei um relógio dourado Velhote, tu tem muita sorte Será que eu também tenho essa sorte? Deixa eu pescar um pouco Pesca aí, Novote Ih, o relógio dourado é igual a 150 moedas de ouro Beleza, então a gente não precisa mais ir pra aquele lugar onde tem tubarões Aê, e eu acho que vou pescar um tubarão Pescou, Novote, o que que tu pescou? Um celular, velhote Um celular? Como assim? Então, Novote, peraí Se tem um celular aqui, quer dizer que alguém já mora aqui? Ou então, alguém já morou há muito tempo atrás É verdade Que planeta misterioso E pessoal, se vocês estão gostando aqui do nosso planeta Clica no like em dois segundos Um, dois Obrigado pelo like E também não esqueça de se inscrever no canal Joga Velhote E no canal Joga Novote que tem vídeos todos os dias E agora o Novote vai criar mais um pedaço de ilha Vai lá, Novote Eita O que que vai aparecer? Aê, nada E tem mais um lugar pra pescar aqui, ó Eita, pesca aí Vai que tu encontra outra coisa valiosa Vamos lá Será que eu vou encontrar outro relógio de ouro? Ou um celular como o Novote encontrou? Vai lá, um relógio de ouro, eu espero Vamos ver Pesquei um salmão tropical É melhor se tu pescou um peixe que pesa 10 quilos Eita Além de relógio celular, tem peixe de 10 quilos E esse planeta aqui tá meio estranho, tá não, Novote? Tá, e a gente tá chegando cada vez mais perto do caranguejo, ó Esse planeta tá muito bom pra ser verdade Olha outro caranguejo, apareceu Eles são legais, né? Aê, é o planeta dos caranguejos Aqui, ó, mais rocha E aqui, ó, precisa de madeira pra construir essa parte Deixa eu construir Aê, nossa, olha aqui Mais árvore Tu viu que tem vários pedaços desse navio Ali na água Eita, que estranho, Novote Olha, mais uma máquina pra forjar Uma nova picareta E eu consigo, eu tenho recursos E essa é vermelha É a picareta de rubi Nossa, ela é muito poderosa Olha aí, só com um ataque, ó Eu consigo quebrar a pedra Já quebra tudo A gente é muito forte Olha, tem ali o meteoro, é isso mesmo? O que é aquilo? Onde? Eu vi uma coisa no céu Não sei se o pessoal viu também Se vocês viram, comentam assim Eu vi Novote não viu Eu não vi, não Eita Mais um caranguejo Eu tô achando estranho Será que vai aparecer um caranguejo gigante? Novote, é verdade Eles tão indo tudo pro lago Se eles se unirem Ou tem um líder deles aí Sei lá Pois é Deixa eu construir aqui Olha Olha Peraí Lembra que a gente usava a espada Pra poder derrotar os outros? Então Se tem aqui uma máquina de espada Pra forjar a espada Quer dizer que a gente vai precisar usar ela Ou não, velhote Não sei Porque até agora Não apareceu nada Ah, tá bom Então eu acho que a gente tem que colocar Mais blocos de ferro Pra se transformar em barra Olha isso, Novote Apareceu um peixe aqui Peraí, quem é esse? Ah, é o vendedor Que a gente pode trocar peixe Por outras coisas, sabe? A gente pode vender pra ele A loja do senhor peixe Ok Então vamos lá, Novote Construindo mais pedaços de terra Olha Lembra Ah, Novote Encontramos um lugar que A gente pode pegar safira E olha O próximo bloco Precisa de safira Tu já pegou tudo? Aham Olha Mais safira Uhul Vamos pegar Muita safira Eu tô achando que agora Vai aparecer algum monstro Não, não fala isso, Novote Aqui não tem monstros Não tem Ó, mais caranguejo ali Eita Vamos lá Pegando mais safira Muitas safiras Pedras preciosas E mais Olha o passarinho de safira O passarinho azul Ele só fica aqui Andando por cima da gente, né? Será que ele é um espião? Eu acho Eu tô de novo esqueleto Novote, mas o esqueleto aqui é estranho Será que a gente tá chegando perto dos piratas? Velhote Olha Olha O quê? O que é aquilo? Tu acertou, Novote Tinha um caranguejo gigante mesmo Ai E agora? O que ele tá fazendo ali? Será que a gente vai ter que batalhar com ele Ou ele é nosso amigo? Eu espero que ele seja nosso amigo Ele sempre esteve ali Ou ele apareceu agora? Eu não sei, velho De quando eu me toquei Ele tava ali Eita E tem um caminho ali Olha, Novote Agora o caranguejo Aumentou Ah, os monstros daqui são caranguejos Ai Novote Então os caranguejos não são nossos amigos Poxa Eu tava pensando que eram Olha ele Sai daqui Sai daqui Toma Socorro, Novote Ataca ele Vai Toma Ele é muito forte Me derrotou Me derrotou também Ih E agora tem um caranguejo gigante aqui Rondando o nosso planeta Felhote A gente tem que segurar assim Usar o super ataque É verdade Eu tinha esquecido disso Vem caranguejo Não temos medo de você Eita Ele soltou um ataque ali Aham Vem cá Toma Olha Toma Obrigado Perdi Derrotei ele Vou derrotar ele Vai no vote Só mais um ataque Derrotei Aê Tô chegando aí Cadê Haha Olha A gente consegue uma coisa nova ali Tá vendo Vamos lá pegar Bora Eu vou nadar Aqui Tubarão Peguei Pronto Peguei essa estrela Outro Apareceu aqui Como assim Esses caranguejos estão aparecendo do nada São caranguejos mutantes Até os mini caranguejos que eu pensei Que eram nossos amigos Não são mais Pois é Eu tô achando que tem outro caranguejo gigante desse Será que tem um maior ainda Ah não fala isso Espero que não velhote Vamos logo derrotar todos os caranguejos que aparecerem aqui Eita no vote Olha o que apareceu aqui Um lugar Que isso Uma caverna Eu acho que é Vamos ter que entrar Tu tem coragem Nossa E olha aqui o que tem na cabeça da caverna Então bora lá Nós somos corajosos Bonecos palitos corajosos Eita No vote O que é isso É uma caverna aquática Eita que legal Eita Tem tubarão ali Sai Será que a gente tá no fundo do mar Eu nem sei no vote Então aqui é o planeta aquático E tu viu que tem tubarões Tem que ter cuidado Olha Tô construindo aqui algumas coisas A gente precisa de muito bloco de pedra de ferro Pra poder chegar até o final Ai Mais um tubarão Derrotei Nossa tem um peixe ali Mas eu acho que esses aqui são inofensivos Cadê o peixe Deixa eu ver Vem pra cá Onde eu tô Ah E aí peixe Você é nosso único amigo aqui Viu Porque os outros Tão tentando nos derrotar Caranguejos Tubarões E tem mais um aqui Sai Sai Toma Tô quebrando tudo aqui Pra pegar bastante recurso Tá E velhote tem uma placa com uma seta aqui Que isso significa Tá dizendo que é pra ir pra cima Como assim Eu acho que é seguir esse caminho aqui Ah tá O que a gente vai encontrar aqui nessa caverna aquática Eu tô muito curioso Será que é um baú do tesouro Ah Tô achando que é Olha Vai Mais uma caverna Segue Ou é a saída da caverna Eu não sei Olha velhote O que Outra estrela daquela Aí Conseguimos Ê Então era pra gente pegar a estrela No bote Olha que apareceu Piratas Aham Os esqueletos piratas E acabei de encontrar uma chave aqui Ah não Diz que a chave tá pra cá E a gente precisa dessa chave Pra abrir Esse portão aqui Que eu não sei o que tem aqui dentro Eita Então tem que ó Quebrar isso aqui ó Quer dizer Formar esse bloco É Bora formar então Pegando bastante Eita Mais um Sai Derrotei Pronto A gente tá se atacando Do nada Pra cá Botando todo o ouro Que a gente tem E cadê essa chave Que tá escondida Eu não sei Outra caverna Será que é a saída Ah não Deve ter outra coisa aí Olha aqui O que é isso Vem cá Tô indo Tô indo Vamos ver Entra aqui nessa caverna Ah isso aí é bloco de ouro Peguei Nossa tem monstro aqui ó É tubarão Eu tô colocando aqui Pra construir Pra gente descobrir O que é que tem Que desse lado Mais isso Bom tô explorando aqui Mas acho que é tipo Uma passagem Sabe Ah entendi Olha Não volte a chave ali Encontrou? Encontrei Deixa eu voltar Deixa eu te ajudar aí Sai Tem mais piratas esqueletos aqui Saiam Saiam daqui Toma Peguei a chave Eita Olha isso Meu chefão Cadê tudo perdido Eita Tem uma barreira aqui Que ele não deixou passar E agora Velhote Ah tá Tem uma passagem aqui ó Socorro Toma Não volte Ele tá me derrotando Me ajuda Cheguei Como é que tu vai passar aqui? Tá trancado Passou por aqui É porque depois que ele apareceu É Fechou Ah tá Mas tu consegue Pega Derrotei Obrigado Velhote Vamos abrir logo isso Ver o que que tem Cadê ele? Aqui Velhote Abriu essa parte ó Ah tá Ó tem uma Tipo um templo O que? Será que lá tem coisas secretas e raras? Eu acho que sim ó Tá vendo? Tem uma porta ali Eu acho que é a saída Ah então Que seja né Eu acho que é a saída A gente conseguiu Aê Aê Vamos lá Vamos lá Vê o que que vai ser Eita Eita Que isso Novote Que lugar é esse? Sabe o que eu tô achando Novote Que essa parte aqui É o outro lado do mesmo planeta Será? Ah pode ser Então bora A gente precisa pegar Mais madeira aqui Desses pinheiros Olha Eu vou construindo aqui Os blocos que eu puder Olha que isso Eita Agora são piratas Bonecos palito também Novote Ah velhote Tu viu uma coisa voando ali? O que é isso? É um dinossauro? Um dinossauro congelado Será que é É uma roupa Que a gente pode conseguir? Ah Pode ser Então bora pegar A roupa de dinossauro Quero virar um dinossauro aqui Pra derrotar Sei lá Os caranguejos Tubarões Aqui ó O que eu achei? Ixi Outra máquina Pra fazer o que? Tábua Mas Pera aí Já não tinha naquele lugar? Mas é porque Senão a gente vai ter que voltar Velhote lá E demora demais Entendeu? É verdade Faz sentido Faz sentido Aqui tábua Eita O que é isso? Pote Como assim? Isso Novo caminho aqui? Não Parece uma casa Sei lá Uma casa com O navio quebrado E olha Velhote Olha Tá falando que Precisa de uma pessoa aqui Será que é um pescador? Eu acho Eita Então bora Bora Que esse planeta Tá ficando cada vez Mais misterioso Né? É E precisamos quebrar aqui Bastante essas árvores Pegar madeira E aqui tá falando Que precisa de rubi Mas eu não achei nenhum lugar Pra conseguir rubi agora Ah Acabei de achar Haha Achei Tô pegando Aê Velhote Que foi Tu lembra Tu lembra que naquela ponte A gente precisava de um pescador? Lembro Tá aqui ó Tá dizendo aqui Precisa-se de um pescador Acho que é um pescador Porque é aqui perto Do lugar Nossa Não vou te olhar ali O que? Um navio Dois navios Eita Nossa Eles estão cheios de ouro Mas deixa eu te mostrar O que eu achei O que foi? Eu achei o pescador aqui Ele tá dentro de uma gaiola E como que a gente salva ele? Com uma chave Tem que encontrar a chave Ah então bora é por aqui Ai 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 Rápido Precisamos de muito rubi Corre aqui Olha isso O que? Outro portal E outra estrela Vou pegar Como é que pega? Ah isso aqui dá pra pegar também Tem que nadar será? Eu acho que tem Será que eu vou lá? Vou lá rapidão Cuidado com o tubarão Novote Pega Vou pegar Pegou Peguei Agora volta o tubarão Vou pegar O tubarão vem Eita O tubarão te pegou E agora? Ele me soltou Voltei Ufa Agora vamos entrar nesse templo E ver o que tem lá dentro Viemos em busca Da chave Pra salvar O nosso amigo Se tu olhar a chave Fala Tá Aqui não tem nada Só precisa de muitos rubis Mostrei aqui Mais um bloco Parece um pântano aqui Aham Ah não De novo esses piratas Saiam daqui Bicho que mora em pântano Crocodilo É velhote Verdade Eita Socorro Eita O peixe me pegou Voltei Nossa Agora tá cheio de bicho aqui Coloquei aqui Novote Criou Tá Tô indo aí Sai 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 Olha Tá falando Que isso Novote Um Goblin gigante Acredito E tá falando que a gente precisa alimentar ele com quatro pedaços de pernil Que vai abrir E a chave diz que tá por aqui Então bora procurar os pernil Vamos Vamos Acho que aqui Abriu uma passagem Vem Novote Então bora Cuidado que tem pirata aqui Eita Eita Tá caindo um meteoro Vamos Nossa Que isso Um pirata gigante Cuidado Eita Ataca ele Toma Pega Toma Eita Tem que sair de perto Novote Que ele tá muito forte Ele tá jogando tipo umas balas de canhão Ah são aqueles navios Ah ele que controla né Então pega isso Derrotei Derrotamos E olha o pernil Os quatro pernils Ah é aqui Pronto E aqui tem mais ouro Peguei Pegamos tudo Então vamos alimentar o Goblin Pra poder pegar a chave E salvar o nosso amigo Aí Ai 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 Será que aquele Goblin vai correr atrás da gente? Espero que ele saia dali e vai embora É Ele tem que ir embora Ou acho que o pirata prendeu ele E a gente vai salvar É Pode ser também Então lá vai Tá aí Goblin Ah saiu Aê Achei a chave no vote Tô indo aí velhote Vamos Agora a gente pode salvar nosso amigo Bora sair desse lugar aqui logo Bora volta Eu tô voltando Só que tá cheio de pirata Que bom que a gente conseguiu derrotar o chefe deles Agora a gente pode ir embora Voltamos Bora salvar ele Vamos salvar ele aqui Vamos Salvar amigão Pronto Ele vai voltar lá pra parte De onde ele pesca né Eu acho que a gente vai poder continuar né Agora Ah eu acho que é Ele voltou pra cá Ixi Vamos conseguir usar Uma barca Só que precisamos de 600 tábuas Pronto no vote Vamos Vamos lá de jangada Vamos Entra aí Uhul Tem duas Ah não tem só uma Entra o tubarão Cuidado Fica aí Podemos ir Cuidado no vote E agora como é que a gente faz Tá indo Olha o navio Será que a gente pode entrar nele Para aí navio Para Aqui Vai É meu Esse ouro Bora pegar esse ouro Esse ouro Ai O vote Toma Depois pula aqui Cuidado pro tubarão Não pega Aí Pronto Vamos pra ali ó Vem Aí E olha chegamos em outro lugar Aqui tem mais ouro Pega Peguei Aê Estamos ricos Eita A parte de lava Agora aqui ó Não acredito A gente tem que colocar aqui Eu acho O barco Aqui ó Pronto Agora vamos lá Temos que construir Toda essa parte de lava Cuidado pra não cair aí Será que tem monstro da lava Tubarão na lava Eita Uhul Pirata zumbi Eita Tava muito bom pra ser verdade E no vote Acabou de aparecer um portal aqui No meio da lava A gente entra no vote Eu acho que sim Nossa Esse portal é bonito hein Vamos ver o que aqui é Eita Chegamos Olha Que lugar é esse Tem muita esmeralda É um pântano de lava Ah é verdade Tem lava mesmo ali No vote Eu acho que é mais valioso Que esmeralda isso aqui Será? É ó É diferente Quando a gente pega ali em cima Não é aquela mesma lá de cima Eu perdi Eles me derrotaram E são muito fortes Nossa é verdade Não é esmeralda Cuidado Cuidado Que esses piratas zumbis São bem poderosos Quebra tudo aqui Lá vem Outro ali Toma Sai Dois Toma Derrotei Derrotei Pega Pronto Ixi Que bom Que bom que a gente Precisa construir Olha Que isso No vote Nossa Um tentáculo gigante É o povo da lava Será que a gente vai ter que enfrentar o chefão Eu não sei Mas ó Quando a gente passa aqui tem que ter cuidado Cuidado E de novo Aqui de novo Mais um tentáculo Eita Ufa No vote Onde a gente veio parar Cuidado Olha Sai daqui Toma Eita Olha aqui De novo Mais um tentáculo Aí Quase que me pega Bora Bora Onde será que tá Eita Tem um portal aqui Será que o chefão tá aqui Pode ser Vamos lá no vote A gente tem que ter coragem Vamos lá Um, dois, três E já Já Nossa Olha isso Cuidado Eita Escapa desses tentáculos Ah tem que atacar o tentáculo dele E tu viu que tem mini polvos Cadê mini polvo Não vi Nossa Me derrotou É caranguejo Me derrotou também Ah Quando um é derrotado só Aí tu não consegue entrar Entendeu Entendi Cuidado de novo Toma Ataco tentáculo Toma Ó ficou fraco ali Tem uns que estão mais fracos Que? Ó escapa Derrotamos um Aê Ha 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 Toma Derrotei outro Derrotei Boa A gente tá aprendendo Aqui Pega isso Mais um aqui Tem caranguejo aqui Derrotei Caranguejo é mini polvo É mini polvo Parece caranguejo isso aqui É mas não é Vamos lá Só faltam dois É isso? É Vou derrotar isso aqui Toma Toma Aê Conseguimos Aê E pegamos mais uma estrela Nossa Agora sim hein Aham E bastante ouro Aham E agora a gente vai em busca Daquela roupa de dinossauro Que tava lá em cima Lembra? Ah eu lembro Como é que a gente vai pegar? Tem que ir pra um lugar alto Bora sair daqui logo Que a gente já derrotou o povo de lá E eles tão bravos Vamos E esses esqueletos Estão aparecendo direto agora É Toda hora Eles não desistem Será que tá faltando mais um lugar pra gente construir aqui? Pode ser que tenha uma ilha que a gente não explorou ainda Aqui Olha Nossa Que lugar é esse? Eita A gente tem que construir tudo aqui Vamos ver galera Talvez Nessa ilha Tenha uma torre Olha aí Ele passou pertinho daqui Ah Então é por aqui Então vamos ver o que vai dar A gente vai tentar construir tudinho E já voltamos Falta construir apenas Essa escada E a ponte Pra gente pegar a roupa do dinossauro Finalmente Então todas aquelas estrelas Que a gente pegou Era pra construir essa ponte E Colocamos a nossa bandeira Como O nosso planeta Aê Agora cadê o dinossauro? Tem que esperar aqui no vote Aparecer Estamos no local mais alto Tá vindo ali ó Cadê? Ah tá vindo Pega Pega Peguei Peguei Nossa tu pegou Eu também quero Aê Aê Deu certo Conseguimos concluir Olha Gostei dessa roupa hein Eu também E pessoal Espero que vocês também tenham gostado Clique no like Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau